Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Open Bank, a inovação do sistema financeiro na palma da mão PIX chegando também os dois sistemas juntos se aproximando do início o que vai mudar pra gente é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, comunidade Alta Renda, Leandro o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal e gostaria nesse breve relato agradecê-lo ao Leandro a toda a comunidade Alta Renda pelas dicas e orientações em menos de um ano eu consegui adquirir 5 cartões de crédito inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green tudo isso graças às suas orientações e dicas grande abraço meu amigo, obrigado por sempre nos orientar você já deve ter visto aqui no canal eu mostrar um vídeo referente ao Open Bank e também ao PIX são dois sistemas que estão chegando agora no Brasil Open Bank, já falamos, já discutimos inclusive em nossas lives diárias referente ao assunto onde as instituições financeiras poderão ter acesso uma da outra junto às informações dos seus clientes eles irão tragar as informações dos clientes de uma instituição pra outra e assim saber as informações é crédito adquirido, serviços financeiros e outros mais junto às instituições que você permitir lógico, o cliente precisa permitir isso pra que o Open Bank funcione e o PIX você terá pagamentos instantâneos transferências instantâneas 24 horas acabou, vai acabar logicamente DOCTED ah, só até as 5 da tarde? vai acabar pagamento de conta até as 8 da noite? vai acabar será 24 horas as operações de TEDs e pagamentos junto ao sistema PIX vamos a uma pequena nota referente primeiro sobre o Open Bank na prática esse novo sistema vai permitir o compartilhamento de informações entre as instituições financeiras por meio de integração e abertura do sistema utilizados por elas tal integração será feita a partir da interface do programação de aplicação APIs na sigla em inglês no mercado financeiro uma API permite por exemplo que as informações da sua conta bancária apareçam no aplicativo do seu banco com o Open Bank será definido um padrão de API o que vai permitir com que empresas do setor acessem os bancos de dados uma das outras de forma muito mais prática a implementação do sistema se dará em 4 etapas sendo a primeira delas em novembro deste ano agora o consumidor vai conseguir migrar todos os seus dados e mostrar que seu comportamento em relação ao risco é bom de que ele é um bom pagador e etc isso vai fazer com que ele consiga acessar empréstimos com taxa de juros a níveis mais baixos disse David Vélez CEO do Nubank bem gente não sei se vai ser bem assim não uma porque o cadastro positivo quando foi lançado literalmente foi falado a mesma coisa que o cadastro positivo viria para ajudar as instituições a minimizar a situação daquelas pessoas que são bons pagadores e ter juros menores o score foi falado a mesma coisa que quem tem um score ruim teria juros altos aprovação de crédito seria aprovado com juros maiores regular bom e ótimo teria um score razoavelmente bom e ótimo teria os juros menor não foi o que aconteceu cadastro positivo não foi o que aconteceu Open Bank eu vou disponibilizar as minhas informações para outra instituição financeira acessar aí meus dados né e possivelmente liberar um crédito com juros menor ou coisa parecida como diz o presidente do Nubank que eu não acredito eu Leandro não acredito que seja tão verdade essas informações uma porque já passamos por dois processos e nada aconteceu foi falado do positivo foi falado do score e nada disso aconteceu vocês podem ver aí o que aconteceu com o Nubank quando o cadastro positivo foi incorporado junto ao sistema do Nubank eles começaram a liberar 50 reais para todo mundo né e cadê então essa nova análise de crédito que teria com os seus clientes não sei se realmente essas informações que vão vir para o novo sistema Open Bank vai fazer com que a gente tenha crédito melhores liberação mais fácil vamos ver vamos esperar para ver então a gente nesse momento eu não acredito que seja verdade uma porque já passamos por dois e não tivemos êxito até agora então vamos ver o que vai dar com o Open Bank o Pix ok o Pix vai chegar com tudo vai acabar com o Doc e Ted vai deixar a gente mais à vontade vai deixar a gente com liberdade para poder pagar o dia e a hora que eu quero não na hora que o banco ou as instituições financeiras querem né então com o Pix eu acredito que sim ótima ferramenta que vem com tudo aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau